Parece que dizes Te amo, Maria Na fotografia Estamos felizes Te ligo a bobada E deixo confissões no gravador Vai ser engraçado Se tens um novo amor Me vejo ao teu lado Te amo, não lembro Parece dezembro De um ano dourado Parece bolero Te quero Te quero Dizer que não quero Teus beijos Nunca mais Teus beijos Nunca mais De um ano dourado Não roca De um ano dourado Porque a sua vida É muita coisa Mencione Nunca mais De um ano Legenda Adriana Zanotto